O veículo de comunicação que integra a Rede Selinalta é um símbolo de pioneirismo na região. Foi o primeiro canal de televisão que entrou em operação no sudoeste do Paraná. A TV Sudoeste foi idealizada pelo grande fundador da Rede Selinalta de Comunicação, Frei Policarpo BR. Foi ele que deu início a um ardo trabalho para a concessão do canal de televisão para Pato Branco, trâmites que começaram em 1967. A assinatura da concessão veio só em 1979. Com toda a parte legal concluída e aprovada, foram mais oito anos intensos de trabalho e investimentos para que a TV Sudoeste entrasse em operação, inicialmente filiada à extinta TV Manchete. As primeiras imagens chegaram aos lares de milhares de telespectadores sudoestinos no dia 18 de junho de 1987, com uma missão clara, de evangelizar e informar com credibilidade. Desde 1999, a TV Sudoeste se tornou filiada à Rede TV. Outro importante marco na história da televisão foi a digitalização, que aconteceu em 2015. Atualmente, são quase três horas diárias de programação. O sinal da TV Sudoeste abrange municípios da região Sudoeste do Paraná e alguns do Oeste Catarinense. A TV é feita para a comunidade. E todo, seja o conteúdo jornalístico ou mesmo cultural, ele é sempre pensando a comunidade, aquilo que ajuda a informar, aquilo que ajuda as pessoas também a terem o seu entretenimento, cuidando da cultura local, regional e assim por diante. Então, dentro dessa nobre missão, o agradecimento a você que até nos ajuda em pautas, você que chama a atenção de alguns aspectos que precisam e que podem ajudar a comunidade a ser melhor, a gente continuar fazendo esse trabalho com qualidade e também com essa credibilidade que é a própria nossa. A você, telespectador, o nosso agradecimento pela companhia e pela audiência ao longo desses 35 anos. Uma história construída com informação de credibilidade, entretenimento de qualidade, palavras de fé e esperança, paz e bem.